Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Integral TV E hoje eu vou mostrar para vocês qual a dieta que gasta mais A dieta de pré-contest ou a dieta de off? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora Sou a Isa Pessini, Miss Biquíni Olimpia E eu vou mostrar para vocês hoje a minha dieta de off-season Que é a fase que eu estou agora Mas também a gente vai fazer um comparativo com a minha dieta de pré-contest E nisso a gente vai ver qual a dieta que gasta mais A de pré-contest ou a de off-season Já comenta aqui qual a que você acha que gasta Mas você tem que ficar até o final do vídeo para saber o resultado E até eu estou curiosa para saber isso, hein? Vamos lá? E agora, acabei de chegar do meu treino, acabei de chegar da academia E já tomei o meu shake pós-treino Porque nessa fase eu tenho o shake pós-treino que eu uso Whey isolado, eu gosto muito de variar os sabores de chocolate, baunilha, morango, coco E uma porção de fruta Nessa fruta eu posso escolher morango, mamão ou abacaxi E aí eu vou variando Eu gosto de fazer ela congelada, congelar ela E depois bater e fazer um shake que fica bem cremoso Então eu já fiquei para vocês o meu shake pós-treino em off-season É uma porção de fruta Uma dose de whey isolado E uma dose de glutamina também Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente desde o café da manhã Todas as refeições Então começando pelo café da manhã No café da manhã eu tenho uma porção de aveia 30 gramas de aveia Uma banana Eu gosto de usar banana prata Tenho uma colher de pasta de amendoim 20 gramas de pasta de amendoim E tenho também 20 gramas de whey E 3 claras de ovo Então o café da manhã é a refeição mais completa do meu dia E com esses ingredientes eu consigo variar minha dieta Então eu consigo fazer uma panqueca Consigo fazer um mingau Então eu vou variando para não enjoar Depois do café da manhã A minha segunda refeição é o meu pré-treino Que eu também já comi Mas eu vou falar aqui para vocês O meu pré-treino atualmente é 150 gramas de arroz Eu uso o arroz branco Arroz basmati Mas pode ser o branco, o normal, o jasmin Enfim, é mais questão de gosto Às vezes eu uso o integral Ou o negro O arroz, gente Você pode escolher o que você mais tem preferência Não tem tanta diferença assim Entre o arroz Mas a diferença é que o integral, por exemplo, para o arroz branco Ele vai ter um pouco mais de fibra Mas eu gosto do arroz branco Então eu continuo usando o arroz branco na minha dieta Então de pré-treino, 150 gramas de arroz branco E eu posso optar entre salmão ou carne vermelha E aí eu uso ou 100 gramas de salmão Ou 100 gramas de filé mignon extra limpo Ou patinho Então eu tenho essas opções aí de pré-treino Depois eu vou treinar E aí no treino, antes do treino Eu tenho o Hilgert Pré-treino Que é um pré-treino bem completo da integral médica Eu gosto muito de usar ele E aí eu tomo ele antes do treino Entre treino, atualmente eu não estou tomando nada E depois no pós-treino O shake que eu falei para vocês que eu acabei de tomar Que é o E-Isolado Uma dose Que é esse daqui O E-Isol Triple Zero Da integral médica Uma porção de fruta de 100 gramas Depende da fruta Se for mamão é 100 gramas Se for morango são 150 gramas Então é uma porção de fruta com baixo teor calórico E a glutamina Depois desse shake Espero mais ou menos 30, 40 minutos E eu faço uma refeição sólida Que é a refeição que eu vou fazer agora Daqui a pouco vocês vão ver Eu comendo, explicando um pouco mais para vocês Mas É essa daqui 100 gramas de arroz E aí é um filé de tilápia Ou frango Essa fase eu estou usando mais tilápia Mas pode ser o frango também Então são 120 gramas, na verdade 120 gramas de frango ou tilápia E 100 gramas de arroz E a porção de legumes Eu normalmente não peso Mas é claro, né gente Deixa tudo equilíbrio Usar Não exagerar Eu já pesei uma vez por curiosidade Mas assim, eu coloquei no prato Depois falei, vou pesar Para ver quanto eu uso Mas fica normalmente aí 80 gramas 100 gramas quando eu estou com muita fome Mas não passa muito disso Aqui vocês Se eu fosse pesar isso aqui Eu ia dar umas 50 gramas Porque aqui tem abobrinha e cenoura É o que eu normalmente mais uso, né? Cogumelo também é uma coisa que eu gosto de usar muito E aí, essa refeição é a refeição 3 E tem também salada Salada eu vou incluindo no meio do dia Então eu vou colocando uma porção de salada Nas refeições de comida mesmo Eu vou variando ela Ou eu deixo para fazer à noite Um bol de salada Tipo, eu como um bol desse Na última refeição de uma vez E aí depois, no meio da tarde É uma das refeições que eu mais gosto Que é a minha refeição número 4 Que é quase igual ao café da manhã A diferença é que não tem a banana Então aí a refeição do meu café do lanche da tarde São 30 gramas de aveia 20 gramas de pasta de amendoim 20 gramas de whey E 3 claras de ovos A diferença do meu café da manhã é que não tem a fruta E aí eu também posso fazer um mingau Fazer uma panqueca Só que aí como a maioria das vezes eu faço um mingau de manhã A da tarde eu faço uma panqueca Para poder variar um pouco mais a dieta Então o segredo Para você aderir a uma dieta É você saber as variações Usar a criatividade E poder usar isso ao seu favor Para você fazer uma dieta gostosa Não enjoar E ter mais facilidade para seguir ela no dia a dia De acordo com a sua rotina O seu gosto Então é uma dica que fica aí para vocês Depois tem a minha refeição número 5 Que é essa daqui São 70 gramas de arroz 100 gramas de tilápia E legumes Então essa daqui é a minha refeição número 5 E a mesma coisa Eu não peso os legumes Porque eu uso uma porção que eu já estou acostumada Às vezes eu estou com mais fome Eu coloco salada Ou se eu não estou com tanta fome Eu não coloco salada A salada Ela entra em mais como um apoio também Além disso é muito importante Por causa dos micronutrientes Das fibras Das vitaminas e tudo Ela também entra principalmente no pré-context Que diminui mais a comida E aí a gente usa mais salada Para diminuir um pouco a fome Por exemplo Às vezes sai o arroz da dieta Ela entra mais nesse lugar E está aumentando o volume da comida E aí para você se sentir mais saciado Porque a salada ela também te ajuda A se sentir mais saciada Por causa das fibras E depois tem a minha última refeição E a minha última refeição Atualmente está sendo Dois ovos inteiros Aí eu uso 100 gramas de avocado Que dá mais ou menos Meio avocado desse aqui E três claras de ovo Então a minha dieta agora Em off-season Ela está bem variada Ela tem Todos os tipos de proteína Eu posso comer salmão ou carne Tem frango Tem tilápia Tem whey Tem clara de ovo Tem ovo inteiro Está bem variada mesmo Tem fruta Duas porções de fruta No dia na dieta Então está muito gostosa É uma fase que eu gosto muito agora Eu posso variar até um pouco Se eu quiser colocar Ah, e eu tenho também na refeição 5 Eu posso usar Uma porção de cottage Uma colher de cottage Ali junto com arroz Então às vezes eu coloco Às vezes não Mas é uma coisa que o Panay colocou Na minha dieta Que eu perguntei para ele Se eu podia usar E ele falou que eu poderia usar Um queijo magro e tudo E aí é esse que eu estou usando Às vezes Quando eu sinto uma vontade De colocar uma coisinha a mais Mas porque ele também Já está calculado ali na dieta A dieta de pré-contest Ela muda um pouco Então a dieta de pré-contest Normalmente Não tem A pasta de amendoim A dieta de pré-contest Ela fica Eu vou pegar uma dieta de pré-contest Que eu fiz a última competição Para mostrar para vocês Vou entrar aqui na minha conversa Com o meu coach E aí eu vou ver a minha última dieta de pré-contest Para mostrar para vocês A diferença, né? Porque ela muda um pouco E aí a gente vai tirar aquela dúvida Será que é mais barata? Será que não? Tirando que Nossa, é muita dieta aqui, gente Tirando que No off também Eu posso fazer uma refeição livre No final de semana Então essa coisa de você comer fora Também gasta um pouco mais Mas eu posso fazer uma refeição livre Todo final de semana Mas normalmente eu estou fazendo A cada 15 dias Uma semana sim, uma semana não Aí a dieta de pré-contest Normalmente o café da manhã Fica 15 gramas de whey 3 ovos inteiros E 20 gramas de aveia Depois o pré-treino 120 gramas de peixe magro Já não tem arroz aqui Pós-treino 120 gramas de peixe magro Também não tem arroz A clara de ovo Aí a refeição 4 3 claras 1 scoop de whey E aí tem 15 gramas de pasta de amendoim A refeição 5 120 gramas de tilápia A refeição 6 5 claras de ovos E 90 gramas de abacate Então tipo assim Fica bem mais enxuta Essa aumenta também a quantidade de salada Mas aqui a gente já não tem o arroz Só que também aumenta a quantidade de tilápia Que é um peixe um pouco mais caro, né? Então, porque essa é uma dieta que vocês viram Que é a dieta que eu faço hoje Que é uma atleta que tá competindo em alto nível Alto rendimento Nos maiores campeonatos do mundo Hoje, graças a Deus Eu tenho uma condição de usar Alimentos diversificados na minha alimentação Na minha dieta Mas quando eu comecei Eu fazia o básico bem feito Então eu fazia com o que eu podia Então, por exemplo Era o arroz Era só o arroz que dava pra usar O arroz normal Era só o arroz normal que eu comprava Se a batata doce tava mais em conta Eu comprava mais batata doce do que o arroz Proteína O frango era uma opção mais barata Eu usava só frango Se eu tinha que usar um peixe magro na finalização Eu comprava um filé de merluza Que era um peixe mais em conta do que a tilápia Então eu sempre buscava fazer o meu melhor Com o que eu podia na época E aí o que eu quero passar pra vocês É que você pode fazer Não quero deixar uma coisa distante Hoje, graças a Deus eu posso ali Comprar um produto orgânico Que tem uma qualidade melhor Mas antes eu não podia Então eu comprava o ovo normal Importava até a proteína Então são coisas que eu quero mostrar pra vocês Que a dieta Quando você faz o básico bem feito Você tem resultado E você fazendo isso Você consegue atingir seus objetivos Porque muitas vezes As pessoas falam Ah, mas fazer dieta sai caro É... Fazer... É assim Se for num esporte de alto rendimento Esse nível Hoje Realmente sai Mas se você fazer o básico não Porque quantas vezes É... Se você parar pra pensar Almoçar fora Todo dia você pagar um almoço fora Um almoço que você compra Fora Você consegue comprar Um quilo de frango Que dá pra você comer Quase uma semana Cinco dias Almoçar cinco dias Na semana Então você poder levar Suas marmitinhas Você vai conseguir economizar mais Do que comer fora Se você colocar na ponta do lápis Você vai ver que você gasta Muito mais comendo fora Do que preparando a sua própria comida E levando ela com você Além de você comer melhor Mais saudável Com o... Do jeito que você gosta É... E até economizando mais E seguindo uma dieta Cuidando de você Priorizando a sua saúde Porque se você não cuida Da sua saúde hoje Se você não investe Na sua alimentação hoje Se você não gasta Na sua alimentação hoje Amanhã você vai estar gastando Isso com remédio Com tratamentos Então é muito importante Vocês colocarem Às vezes na ponta do lápis E calcular isso Falar Poxa, realmente Se eu fizer a conta Eu tô gastando muito mais Comendo todos os dias fora É claro que sair pra almoçar Pra jantar Uma vez ou outra É... Faz parte da vida É também Uma coisa prazerosa Só que não fazer dieta Porque falar que é caro Mas... É... Ficar comendo fora Todos os dias Quando você coloca Na ponta do lápis Você vai ver Que você gasta muito mais Comendo fora E às vezes assim Com coisa besta Do que se você Fazer a sua dieta Fazer a sua alimentação Fazendo o básico Bem feito E agora A gente vai ver aqui Uma média De quanto sai A dieta de pré-conta E a dieta de off Será que tem muita diferença? Calculei aqui pra vocês Vamos tirar essa dúvida agora Olha Uma média A dieta de off-season Ela gasta em torno De 2... Eu gasto em torno De 2.400 reais Por mês E uma dieta de pré-conta Uma média De 2.000 reais Por mês Então Tudo que eu como Calculado Mas é uma média Porque a gente sabe Que varia muito De lugar pra lugar De temporada Pra tempo Por temporada De mercado Enfim Sempre varia E a dieta também Ela sempre vai tendo Oscilações No meio da preparação Mas é que foi uma média Pra vocês Terem uma noção Da minha dieta Hoje em dia Então Em torno Sai isso Então tem que trabalhar muito Pra conseguir Fazer tudo isso Competir em alto rendimento Mas Faz parte do meu trabalho É uma coisa que eu amo fazer Amo competir Me alimentar bem Cuidar da minha saúde Eu tenho prazer em comer bem Em ver um prato Colorido Em ver minha alimentação Saber que eu tô cuidando de mim Sabe E é essa mensagem Que a gente quer passar pra vocês O quanto é importante Você ter uma alimentação saudável O quanto é importante Você cuidar da sua saúde Você cuidar de você Porque muitas vezes A gente começa a cuidar Muito dos outros Ficar preocupado com outras coisas E acaba se esquecendo Só que se você Não cuidar de você primeiro Você não consegue cuidar de ninguém Você não consegue ajudar ninguém Você tem que estar bem primeiro Pra poder ajudar outra pessoa Pra poder ajudar quem você ama Então você tem que se cuidar também Então isso é muito importante E o exemplo arrasta Em casa Quando você faz Principalmente os pais Quando seguem uma alimentação mais saudável Uma alimentação melhor Os filhos seguem também Eles vão crescendo nisso junto Porque muitas pessoas falam Ah, mas meus filhos só querem comer besteira Se não tem besteira em casa Eles não vão comer Quem é que traz a besteira Pra dentro de casa? Você Então você é o maior exemplo Dentro da sua casa Até eu Quando eu morava com meus pais Com meus avós Eles vendo Eu tendo uma rotina mais saudável Uma alimentação mais saudável Eles começaram a se preocupar Um pouco mais com a alimentação deles também Usar menos óleo Na hora dos preparos Fazer menos frituras Fazer opções mais assadas Cozidas Então o exemplo arrasta Seja o maior exemplo Dentro da sua casa Bom pessoal, outra coisa Que faz parte da dieta É um cafezinho Em off Em pré-conta Em qualquer fase Isso aqui tem que ter Mas quero encerrar esse vídeo Deixando uma lição aqui pra você Eu quero que você pegue agora Um papel Uma caneta E anote Anote Todas as suas refeições O quanto Se você come todos os dias fora Almoça fora Anota Pega o papel e anota E faça esse cálculo Faça esse cálculo Se você tiver coragem Comenta aqui embaixo Nos comentários O quanto você está gastando por mês E o quanto isso Não poderia ser melhor Se você estivesse investindo Na sua saúde Na sua alimentação Tendo uma alimentação mais saudável Pra evitar futuramente Gastar com remédios Com tratamentos Então faça isso Que você vai ter Uma noção real De quanto você está gastando Porque às vezes A gente vai fazendo E não sabe Não se dá conta Mas quando você faz isso Você toma um choque de realidade E você vê que você pode Poderia estar aproveitando Isso de uma melhor forma Então faça isso Eu quero que esse vídeo Tenha entregado aí Muito conteúdo pra vocês Tenha mostrado pra vocês O quanto é importante Você cuidar da sua saúde Da sua alimentação E o quanto vale a pena Você fazer A sua própria alimentação E continue acompanhando Todos os vídeos Aqui do canal Do meu canal também Todas as redes sociais A Integral Médica Está entregando Muito conteúdo de qualidade Com muitos atletas Aqui pra vocês E tem muito atleta aí Indo pro Olímpia E a gente vai estar melhorando Esse canal Cada vez mais Então fortalece Deixando o seu comentário O seu like Curtindo esse vídeo E compartilhando ele também Nas suas redes sociais Quem compartilhar esse vídeo Postar no Instagram E me marcar E vou estar repostando você lá também Beijo pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma